Eu ainda vou ser a pessoa que divide a cama e o guarda-roupa com você Que elogia o seu pijama, mesmo ele sendo cafona São coisas de quem ama Chega mais, Mili Bisoli! Quero ser o chato que faz você perder a cabeça, ai ai Que deixa a roupa jogada e sai do banho Molhando a casa inteira, mas do quarto pra dentro, ai ai Quero revirar o seu coração e te amar valendo Felipe Ferraz! E aí será que você deixa a gente virar aquele casalzão Que a turma respeita, ai ai Porque pra mim já temos certo Se combinam na cama aos poucos a gente vai ajeitando o resto Quero ser o chato que faz você perder a cabeça Que deixa a roupa jogada e sai do banho Que deixa a roupa jogada e sai do banho molhando a casa inteira, mas do quarto pra dentro, ai ai Quero revirar o seu coração, ai ai Quero revirar o seu coração e te amar valendo E aí será que você deixa a roupa jogada e sai do banho molhando a casa inteira, ai ai Felipe Ferraz! Felipe Ferraz! Tamo junto! Sucesso! É isso aí, sucesso, meu irmão! A honra é toda minha, Vini Bisiolli! Amém! 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 Amém!